Fala Dunha! Guilherme Brito com mais um vídeo pra vocês. Sejam todos muito, mas muito bem-vindo ao canal. Pra quem não me conhece, me chamo Guilherme Brito. E se você faz parte do mundo do Narguilha, você tá no lugar certo, porque você também faz parte do Dunha Ruka. Tô aqui hoje pra dizer pra você que, infelizmente, sua vida é uma mentira. Você não sabe lavar um vaso de narguilha. Vídeo rápido, tutorial simples, pra te mostrar que você talvez ache que esteja fazendo a coisa certa, mas talvez você ainda tá pecando e deixando pequenos resíduos aí no seu vaso. Ou então, simplesmente, você tá passando trabalho demais pra conseguir deixar o seu vaso brilhando. Deixei aqui o meu vaso bem sujo pra ver se ele pegar umas marcas d'água. Acho que não chegou a pegar, mas eu vou tentar aí mostrar por cima como se faz. E vou dar outra dica depois de como você também pode fazer pra simplificar e pra amenizar os custos aí pra você limpar o seu vaso. Então, sem mais enrolação, solta a vinheta e vamos pro vídeo. Bom, vamos lá. Aqui, ó, a gente tem um vaso, acho que dá pra ver que a água tá bem suja, que eu deixei a água aqui uns 4, 5 dias, né? Aí, normalmente, quando a gente vai lavar o vaso, o que eu vejo, né, pelo menos em grupo, se você não faz isso, você pode desconsiderar. Ou se você faz, deixa aqui nos comentários pra gente bater um papo legal. E aí é o que é o seguinte, normalmente as pessoas, quando vai lavar o seu narguiri, usa uma, duas, três vezes, e aí pega essa água suja, joga fora, e aí faz o quê? Um pouquinho de detergente, joga dentro do vaso, joga uma agulhinha, e dá a agulhinha, dá aquela chacoalhada, bem chacoalhadinho, faz aquela espuminha marota, despeja fora, e volta a fazer isso até sair, essa aí é a espuma do vaso. Vamos tirar aqui a espuma, pá. Teoricamente, o vaso tá limpo, tá show de bola, bonitão, né? Então, vamos colocar um pouco de água aqui pra dar uma olhada na cor da água, né, que acho que isso é muito importante. E ó, vocês podem ver que a água tava bem amarela, agora tá até com um pouquinho de espuma ainda, mas transparente. Então, muita gente simplesmente entende que isso é uma limpeza. Já vi pessoas fazendo isso com limão, com vinagre, com água sanitária, que eu também não indico, afinal de contas, se você deixar um pouco de água sanitária, você vai inalar água sanitária, então isso é muito prejudicial. E lembrando, fumar é proibido pra menores de 18 anos. Então, se você é menor de 18 anos, isso aqui não é um incentivo pra você começar a fumar, tá? É um tutorial pra quem já fuma na erguilha maior de 18, saber como amenizar o risco no geral. Fechou? Então, o que que acontece? Vocês viram que aqui, teoricamente, o vaso tá limpo, né? Então, agora eu vou te mostrar como eu normalmente faço, e depois eu vou falar como seria ainda mais indicado. Pego um copinho desse americano, né, que vocês estão vendo, coloco metade desse copinho de arroz, na verdade, nem necessariamente eu pego o copo e coloco arroz aqui, e a gente joga arroz dentro do vaso, um pouquinho de detergente. Isso é maravilhoso pra tirar a marca d'água, você não faz ideia. E aí a gente coloca um pouquinho de água. Ó, pode ver, mais ou menos a cor da água, se vocês forem ver, ela tá meio amarelada por causa do detergente, com um pouquinho de arroz lá dentro. E agora a gente segura aqui, ó, na tampa, e vai girar. Por todo ele. Que aí o arroz vai fazer o quê? O arroz, ele vai passar por todas as partes, e vai tirar a sujeira. Não sei se dá pra ver, mas olha como a água escureceu. Porque agora sim, tiro toda a camada de sujeira que tava em torno de todo o vaso. E normalmente eu ainda viro e termino de fazer isso girando. Aí jogo o despejo arroz na pia, coloco mais um pouco de água, despejo novamente, E pronto. O arroz saiu todo de dentro do vaso. Se vocês repararem, não tem absolutamente nenhuma marca d'água, até porque ele já não tinha. E sim, saiu toda a sujeira no bruto. O que que é aconselhável, tá? O arroz, querendo ou não, ele é algo que a gente consome diariamente. Não é o mais indicado usar arroz. E aí o Gabriel, o Dietrich, um amigo meu, né, que inclusive começou a fumar larguiri comigo, ele sugeriu de fazer o quê? Substituir o arroz por sal grosso. Que eu acho que é muito mais eficaz. Primeiro que o sal grosso, ele tem uma pedra um pouquinho mais rígida. Então talvez vai fazer todo esse trabalho muito melhor. E segundo, que é uma coisa que você consome muito menos. Então se você tem o hábito de lavar larguiri toda vez que você fuma, você vai acabar gastando muito com arroz. O arroz é caro e o sal grosso é mais barato. E segundo, ao invés de usar água e detergente, ele usa álcool. Depois ele joga um pouquinho de detergente com água só pra tirar ali aquele sal do vaso. Então tá aí uma segunda dica. Acho muito bacana. Ainda não testei na prática, mas acredito que seja extremamente eficiente, assim como o arroz é. E espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, tá ligado, né? Deixa aquele like, se inscreve, compartilha. Faz aquela caralhada de coisas que quem é membro do Dunia tá acostumado. Sem mais delongas, o vídeo é esse e bora!